Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história das religiões. História de hoje, os ritos sagrados do Santo Daime. Assim é preparado o Santo Daime. Uma bebida que provoca visões e, segundo a crença, conecta o homem com o divino. Cantam, bailam e louvam a Deus a noite inteira até o amanhecer. Estas, os ritos sagrados. Nossa viagem começa em Rio Branco. Num monomotor, sobrevoamos a floresta até Boca do Acre, uma pequena cidade no estado do Amazonas. Na confluência dos rios Acre e Purus, começa uma nova etapa. Nove horas dentro desta embarcação, conhecida como voadeira. Chegamos à vila Céu do Mapeá, que tem pouco mais de 600 habitantes, durante os preparativos para a noite de São João, a festa máxima desta doutrina. É preciso de mimar. As mulheres separam e limpam as folhas que serão usadas na bebida sagrada. Os homens cuidam do cipó, que também deve ser limpo e depois macerado, com golpes compassados, no ritmo dos hinos religiosos. A mistura dessas duas espécies vegetais da Amazônia, a folha chacrona e o cipó jagube, é cozinhada por muitas horas até se transformar no santo daima. A Dércio Paz de Oliveira toma a daime há 30 anos. Ele guarda um pouco da bebida no altar de sua casa. Toma ele e sente que é um ser divino. O daime exige muito capricho dos adeptos. As roupas rituais, chamadas de fardas, têm que estar impecáveis. E uma põe no peito do marido a estrela que simboliza o compromisso assumido com a religião. O inário de São João começou. O santo daime é uma doutrina musical. Os ensinamentos estão contidos nos hinos. E segundo os adeptos, são recebidos por inspiração do astral. O mundo espiritual. Os homens bailam de um lado, as mulheres do outro. As fardas simbolizam que os adeptos são os soldados da rainha, a soberana virgem mãe que está representada na coroa usada pelas mulheres. O daime, que é servido a intervalos de mais ou menos quatro horas, leva pouco mais de meia hora para fazer efeito. A experiência é interior, íntima, discreta. Este é o padrinho Alfredo, o comandante da igreja. Seu rosto voltado para o alto, a expressão dos olhos sugerem que ele está em êxtase espiritual. O trabalho, que só é encerrado quando ninguém mais está sob o efeito do daime, durou 14 horas. A doutrina do santo daime foi fundada na década de 30 pelo maranhense Raimundo Irineu Serra, que trabalhou no Acre como seringueiro e depois como guarda de fronteiras. Mestre Irineu chamava a atenção pelo tamanho. Era um negro forte de dois metros de altura. Na fronteira com o Peru, Irineu conheceu a bebida indígena ayahuasca, que em língua quétua, falada pelos antigos incas, significa cipó das almas. Numa certa noite, Irineu tomou a bebida e teve uma visão. Uma senhora, muito formosa, lhe apareceu sentada num trono sobre a lua cheia. Aí ela fala pra ele, diz, me diz uma coisa, o que que tu tá achando que eu possa ser? Irineu olhou para aquela senhora, pensou... Aí ele disse, a senhora, pra mim, é uma deusa universal. Aí foi quando ela disse, pois agora por dentro nós temos compromisso. Irineu não teve dúvida. Ele tinha acabado de assumir um compromisso com a virgem soberana mãe, que ele chamou de rainha da floresta e identificou como Nossa Senhora da Conceição, a própria mãe de Jesus. Essa visão deu origem à doutrina do santo daime, que é um rogativo. Daime, força. Daime, luz. Daime, amor. É o que se pede ao tomar a bebida. A visão provocada pelo santo daime é chamada pelos adeptos de miração. É um estado de desprendimento. No próprio instante que você se desprende, se desapega com as coisas ao seu redor, você naturalmente vai pra outra dimensão. Em sua miração, mestre Irineu recebeu da Virgem Mãe um globo terrestre, que simboliza união. Então, ele uniu nesta religião uma bebida sagrada dos índios, a doutrina cristã e ainda entidades dos cultos afro-brasileiros. Quem criou esta nova Jerusalém no meio da floresta foi um discípulo direto do mestre Irineu, o padrinho Sebastião Mota, morto em 1990, pai do atual comandante. Eles desenvolveram um trabalho numa altura espiritual, de uma capacidade muito fina, a ponto de tomar o santo daime e buscar se conhecer, conhecer seu espírito, conhecer sua origem, conhecer o seu caminho. O padrinho Sebastião espalhou o santo daime pelo Brasil. A primeira igreja criada fora de Rio Branco foi o Céu do Mar, no Rio de Janeiro, em 1982. O santo daime também ganhou adeptos em outros países. Elisabeth veio da Irlanda. Quando tomo o daime, diz ela, sinto luzes lindas dentro de mim. Todos vieram para a comemoração dos 80 anos da madrinha Rita, viúva do padrinho Sebastião. Ela, para nós, realmente é a mãe deste movimento. Alex Polari, que participou da luta armada durante a ditadura militar na década de 70 e esteve preso nove anos, é hoje um dirigente do santo daime. Ele diz que a bebida proporciona autoconhecimento. Quem buscar o santo daime nessa intenção de buscar uma droga, não vai encontrar aquilo que o santo daime tem para oferecer, que é uma experiência religiosa, mística, uma compreensão espiritual. Em 1987, depois de vários estudos, o governo brasileiro reconheceu e assegurou o direito do consumo religioso da ayahuasca. Mas é preciso alertar. Na avaliação da Associação Brasileira de Psiquiatria, uma substância chamada DMT, dimetiltriptamina, contida na folha chacrona, é um agente alucinógeno potente. Há casos, principalmente de jovens, adolescentes, que utilizaram a ayahuasca e desenvolveram sintomas psicóticos, sintomas do tipo da esquizofrenia. São casos bastante raros e casos de pessoas que já tinham uma predisposição, possivelmente, para desenvolver esses sintomas psicóticos. Nesse sentido, a ayahuasca sempre deve ser utilizada com cuidado dentro do contexto religioso-cultural. E pessoas que já tenham sintomas ou experiências psicóticas devem ser desencorajadas de utilizar a ayahuasca. Entretanto, para a maior parte das pessoas que participam das religiões da ayahuasca, ela tem um efeito muito positivo. Ela tem um efeito de integração do indivíduo. Isso tem muito sentido para as pessoas que utilizam. O psiquiatra Carlos Renaud toma o daime há 25 anos e já atendeu a centenas de pacientes que também usam o daime. O efeito básico do daime é induzir a pessoa, através de uma alteração de consciência, a esse contato reflexivo consigo mesmo. A CIDADE NO BRASO A CIDADE NO BRASO Legenda Adriana Zanotto